Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, canto as nossas almas Para o mercado de fama Uma salva de pobre Parabéns a você, esta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, canto as nossas almas Para o menino mercado de fama Uma salva de pobre Hoje estou aqui, a função é mestre pasteleiro Mas sim, vale a pena, é um dia muito feliz para nós, para a comunidade da praça Porque fazemos 16 anos e são 16 anos de constante transformação E estamos aqui para mais 16 Eu falei com o Presidente agora Falei a respeito de ser um pouco o coração de Faro Você sente um pouco isso também? É muito, muito e cada vez mais Portanto, não é só já o principal centro de compras tradicional do Conselho É também o principal centro social Em que as pessoas vêm tratar da sua vida Ou porque temos a loja do cidadão Ou porque temos uma escola Ou porque temos um ginásio E um clube desportivo Porque temos o parque de estacionamento lá em baixo Enfim, porque temos todas estas valências Que são necessárias e que fazem de nós Enfim, vamos dizer assim A preferência das pessoas O que temos o que temos? Música Este é o símbolo da partilha que se faz aqui todos os dias no mercado, com os operadores, com as pessoas que vêm aqui, que vêm comprar, mas também ver os amigos, estar uns com os outros, combater a solidão. E isso é também um aspecto muito importante e que valorizamos muito no mercado, no sentido de lhe dar condições de conforto às pessoas que aqui vêm todos os dias. Parabéns ao mercado. É um pouco o coração de faro, o mercado municipal? O principal coração de encontro é o mercado, temos outros, mas com características diferentes. Este tem, para além da componente comercial, que também tem, tem uma componente social muito importante que nós valorizamos muito. Parabéns ao mercado. Obrigado.